Olá, boa noite. O Brasil tem mais de 5.500 municípios que produzem bens, serviços, geram receitas e arrecadação de impostos. E é sobre isso que a gente conversa hoje no Brasil em pauta especial sobre a reforma tributária. Como as propostas que tramitam no Congresso Nacional vão mexer com a cobrança de impostos nos estados e nos municípios. O convidado do programa de hoje é o presidente da Confederação Nacional de Municípios, Glademir Aroldi. Muito obrigado pela presença do senhor aqui no Brasil em pauta, presidente. É um prazer estar com vocês, tratando de um tema tão importante para a Federação Brasileira, para os brasileiros. O Brasil é um país emergente, o mundo todo está de olho no Brasil e nós precisamos aproveitar esta oportunidade. E isto passa, sim, pela reforma tributária, por uma reforma adequada, trabalhando a simplificação e a segurança jurídica. E aqui no nosso estúdio nós recebemos também o professor da FGV Direito Rio e doutor em Direito Tributário pela Universidade de Mönster, na Alemanha, Gustavo Fossati. Boa noite, professor. Obrigado pela presença conosco aqui. Boa noite, Paulo. Boa noite, Catiúcia. Boa noite, presidente Aroldi. É uma satisfação, um prazer estar aqui com vocês, debatendo um tema tão importante e focando especialmente no interesse, nas preocupações dos municípios, que é onde a vida realmente acontece. E também conosco, a jornalista Catiúcia Nery. Boa noite, Catiúcia. Boa noite, Paulo. Taze está aqui mais uma vez. Você vai estar sempre conosco agora. Vamos começar, então, com o nosso presidente da Confederação Nacional de Municípios, Gademir Aroldi. Simplificação é a palavra da Confederação Nacional dos Municípios para a questão da reforma tributária no Brasil, presidente. É uma das premissas que nós estamos defendendo. O nosso sistema tributário do Brasil é muito complexo, de difícil entendimento, e nós acreditamos que sim, uma reforma tributária, o que está acontecendo, sendo discutida no Congresso Nacional, precisa trabalhar a simplificação, a segurança jurídica. Nós acreditamos que precisamos criar um clima adequado para que o investidor interno possa investir mais, que a gente possa atrair o investidor externo. Com isso, a gente vai ter aí o que nós entendemos mais importante neste momento, a geração de emprego e renda para que o cidadão brasileiro possa ficar menos dependente dos poderes públicos do nosso país. Então, é um momento importante. Ele requer muita serenidade, sabedoria, muito diálogo acima de tudo. que isto possa oportunizar para que todos os segmentos organizados da sociedade brasileira tenham espaço para este debate. E uma coisa que eu acho que todos concordamos, é uma reforma ampla que possa atender às expectativas do mercado. Vamos agora com o professor Gustavo Fossati, porque o professor tem um livro, ele escreveu um livro que se chama Constituição Tributária Comentada, uma análise jurisprudencial prática e resolutiva. Pegando esse gancho que o Harold falou, dessa simplificação, quando a gente pensa hoje na carga tributária, na forma que são cobrados os tributos no Brasil, existe muito problema, isso acaba indo para a justiça. Essa reforma tributária que está posta na mesa, são três propostas, duas PECs e um projeto de lei, poderia resolver, simplificar de verdade, diminuir as questões judiciais que acontecem hoje com os tributos? A gente trata de algumas questões relativas a esse tema no nosso livro, mas em resumo, sim. O objetivo maior da simplificação, ele vai trazer contigo a redução dos litígios, tanto administrativos como judiciais. É claro que a gente tem que dosar um pouco as nossas expectativas. Vai haver uma fase de transição entre o regime antigo e o regime novo, ou o sistema antigo e o sistema novo, em que ainda vai haver algumas discussões judiciais. Isso é inevitável. Mas aos pouquinhos, essa nova ordem tributária constitucional, ela vai se acomodando e sim, a tendência é as discussões, os processos irem diminuindo aos poucos. De todo modo, há estudos, tanto nacionais como internacionais, que confirmam, e não há mais dúvidas com relação a isso, de que a simplificação é algo necessário também para reduzir, então, os litígios tributários. Só isso, para reduzir os custos de compliance fiscal das empresas e as despesas das administrações tributárias. Então, veja, em paralelo, a redução dos litígios tributários tem duas preocupações muito grandes, muito significativas, que envolvem muito dinheiro, seja no âmbito empresarial, seja no âmbito da administração pública, e que vão ser consequências positivas desse ideal de simplificação. Só para a gente entender, só complementar a minha pergunta, professor, por que existem tantas causas judiciais hoje, quando o assunto são os tributos? Ótima pergunta. Uma das causas é a repartição das competências tributárias que a gente tem na Constituição Federal. Em outras palavras, nós temos esse pilar da tributação do consumo, que é dividido em com o IAM, fica com o IAM, estados, fica com o ICMS, municípios, fica com o ISS, sem falar de PIS e COFIM sobre a receita, certo? Essa repartição de competências tributárias do consumo não é comum nos países desenvolvidos e nos países membros da OCDE, os quais têm essa tributação do consumo sob a forma de um imposto só. Então, em resumo, só o fato de nós termos, no mínimo, esses três impostos em vez de um, e cada um desses impostos sob a competência de um ente federativo diferente, isso automaticamente já leva a brigas, a disputas ou a chamada guerra fiscal. Isso abarrota os tribunais. Eu mesmo, enquanto advogado, tenho dezenas ou quase centenas de processos que, no fundo, estão discutindo essa esquizofrenia tributária em virtude dessa repartição das competências tributárias, o que há muito tempo já foi resolvido em países desenvolvidos. Por exemplo, no âmbito da União Europeia, dos países membros da União Europeia, essa questão já está resolvida desde 1968. Lembrando, até o professor pode me corrigir, que essa disputa judicial gira em torno de um trilhão e meio de reais no Brasil hoje, se eu não me engano, por ano. Eu acho que é isso, não é, professor? Em torno disso, e veja bem, boa parte desse valor decorre por nós ainda não termos um IVA. Porque, se a gente tivesse um IVA único de base ampla, a arrecadação seria uma só e, num momento posterior, a gente trabalharia, tecnicamente e matematicamente, a repartição dessa receita entre os entes federativos. E veja, essa é uma pergunta secundária, porque a pergunta primária é, queremos ainda ter três impostos sobre o consumo, de forma altamente complexa, ou queremos ter um único imposto unificado, de forma simplificada. Vamos aproveitar para perguntar isso, né? Aí a gente pode até perguntar isso para o presidente da Confederação Nacional dos Municípios. A simplificação seria o quê? Ter um imposto único, presidente? Simplificação com um imposto único e com a participação dos três entes da Federação Brasileira. Nós discordamos do dual, nós queremos incluir União, Estados e Municípios, até porque há um entendimento que nós não concordamos de que apenas o ISS é o imposto municipal. Não. O ICMS também é um imposto municipal. A Constituição de 88, ela apenas deu a competência para os estados arrecadarem o imposto. Mas essa mesma Constituição de 88, ela estabeleceu que 25% do ICMS pertencem aos municípios. Então, o ICMS também é um imposto municipal. A mesma lógica serve para o IPI. A Constituição estabeleceu a competência da arrecadação para a União, mas a mesma Constituição estabeleceu que 24,5% deste imposto arrecadado pela União pertencem aos municípios, que são distribuídos através do fundo de participação dos municípios. Então, o imposto dual, apenas levando em conta o PIS, o COFINS, o IPI e o ISS, ele não é legal porque ele não possibilita a discussão, o controle, a administração com a participação dos municípios brasileiros. e estariam sendo discutidos apenas pela União, pelos Estados e pelos Estados. Nós defendemos um imposto único com a participação dos três entes da Federação Brasileira, com um comitê paritário, é isso que a gente está defendendo, que possa controlar, administrar e fazer a distribuição, o compartilhamento desses impostos. Então, nós defendemos uma reforma ampla. Como falou o professor Fossati, não dá para ter aí três, quatro, cinco, seis impostos sobre o consumo como tem o Brasil hoje. E a Catiocinha falou também, uma demanda judicial é 70%, hoje nós chegamos a um valor de 70% do PIB nacional. Quanto foi o PIB nacional no ano passado? Seis trilhões de reais. Não é possível. Alguma coisa não está funcionando. Ou muita coisa não está funcionando. O Brasil precisa de uma reforma tributária adequada, sim. E nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco voltamos com essa discussão aqui, que tem muitos aspectos, não é, Catiúcia? Não saia daí. O Brasil em pauta especial reforma tributária. Volta em instantes. Estamos de volta com o Brasil em pauta especial reforma tributária. E a Catiúcia vai fazer uma pergunta para o professor Fossati. Professor, a gente sabe que você é professor de direito e está investigando aí, à luz da Constituição, a carga tributária do país. E quando a gente fala em reforma tributária, existem três propostas, duas PECs, um projeto de lei, que está tramitando lá no Congresso, numa comissão mista que está em análise. E aí a minha pergunta é a seguinte, à luz dessas reformas que a gente tem, de alguma forma, elas ferem o pacto federativo, elas respeitam esse pacto federativo que tem a ver com a arrecadação e distribuição de impostos entre estados, municípios e a União. Como é que fica esse ponto especificamente na sua visão? Ótima pergunta, Catiúcia. Não fere o pacto federativo. E a pergunta, na verdade, ela envolve tanto a repartição das competências tributárias como a repartição das receitas tributárias. Tem muita técnica envolvida aí. O mais importante é que, de um lado, todos os entes da federação permaneçam com a sua cota parte, vamos dizer assim, da arrecadação tributária. E eu diria aí, nesse aspecto, sou muito sensível aos municípios, eu sou um defensor de que os municípios têm que receber uma cota parte maior e a gente tem várias formas de fazer isso e, num segundo momento, os entes da federação, inclusive os municípios, têm que permanecer também com a sua competência, que já desenvolveram ao longo do tempo, com relação à arrecadação desse imposto novo ou de uma parte desse imposto novo. Agora, veja, de uma forma ou de outra, e a gente pode discutir várias alternativas, várias técnicas, o mais importante é a gente realmente ter essa clareza. Qualquer uma dessas reformas tributárias ou propostas, elas não vão ferir o pacto federativo. Sendo a aprovação de uma PEC ou de outra, ou em uma fase, duas ou três, os entes da federação, eles, em alguma medida, vão manter alguma competência e vão manter a sua arrecadação. Isso é o mais importante. Agora, a grande discussão é sobre a pergunta como, como a gente vai fazer isso. Se é realmente repartindo mais ou menos a competência tributária e, depois, repartindo mais ou menos a receita tributária, que é decorrente dessa competência tributária inicial. Mas, em conclusão, não viola o pacto federativo. Ainda pegando, posso aproveitar, Paulo, só para pegar o gancho aqui, para pedir para o Harold comentar. Ele reclama muito que os municípios ganharam muitas competências ao longo dos anos, mas que não receberam as receitas para fazerem jus a essa competência. Isso é uma das reclamações. Queria aproveitar para pedir para o senhor comentar, já, inclusive, o pacto federativo e esse ponto de vista do senhor. Ao longo dos anos, de 88 para cá, voltando à Constituição de 88, mais ou menos bem foi definido as competências e o compartilhamento no bolo tributário. De lá para cá, União e Estados transferiram competências, o que nós chamamos de responsabilidades, e não transferiram na mesma proporção os recursos necessários. Isto, nós precisamos e devemos trabalhar para corrigir numa reforma tributária. Até porque o estudo que fizemos, e o professor Fossati sabe muito bem e é o especialista nesta área, os 50 países mais desenvolvidos do mundo, eles têm como a principal ferramenta para a prestação dos serviços públicos à população brasileira a gestão local. Mas eles valorizam a gestão local distribuindo um percentual significativo, um percentual que possa fazer com que o gestor dê conta dessas atribuições. Então, isso também pode ser trabalhado na reforma tributária. Agora, o professor Fossati falou muito bem, isto vai ferir o pacto federativo? Não, este pacto que aposto aí. Agora, nós precisamos regulamentar também o pacto federativo de forma adequada. ele está lá no artigo 23, no parágrafo 1º da Constituição Federal. 32 anos se passaram e este pacto não foi ainda regulamentado. Nós precisamos regulamentar o pacto federativo e atribuindo através dele as competências, as responsabilidades de cada ente federado e na reforma tributária o compartilhamento das receitas proporcionalmente ao que for estabelecido de competências, de responsabilidades no pacto federativo. Então, o Brasil tem grandes desafios pela frente. O pacto federativo, a regulamentação, a reforma tributária, uma reforma administrativa e não é sonhar muito, não. Nós precisamos fazer uma reforma política também, para que a gente possa preparar o Brasil, botar ele no caminho do desenvolvimento. E a gente vai desenvolver como? O nosso país é trabalhando as desigualdades regionais, econômicas e as desigualdades sociais. Nós temos hoje municípios pobres em estados considerados ricos e temos municípios ricos em estados considerados pobres. Isto não é possível. Nós temos municípios que arrecadam quase 40 mil reais ano per capita e temos municípios no mesmo estado da federação que acaba arrecadando mil reais ano per capita. Então, a reforma tributária, o pacto federativo, a administrativa poderão amenizar, pelo menos, essas distorções todas. Eu queria colocar um pouco de molho aqui na nossa conversa. Existem três propostas que estão ali na comissão mista do Congresso Nacional. São duas propostas de emenda à Constituição e o projeto de lei do governo federal. Nessa discussão toda que está ocorrendo, a pergunta serve para os dois, para o presidente e para o professor. Os estados querem a criação de um fundo para compensar perdas. Os municípios reivindicam uma porcentagem maior de um futuro imposto que seja criado. Ou seja, me parece que a reforma tributária, ela nunca ocorre no Brasil porque há uma disputa entre os diferentes entes e nunca se chega a um consenso. Isso vai acontecer agora ou vai mudar o panorama? Não custa lembrar os telespectadores aqui do programa de que o Estado é um só e é formado por povo, território e soberania. O fato de nós termos o Estado, República Federativa do Brasil, dividido de forma tripartida ou em quatro entes da federação, União-Estados, Distrito Federal e Municípios, não afeta a realidade de que o Estado é um só. Ou seja, nós temos um Brasil só e não três Brasis. Tem que ficar muito claro isso. Porque seja o representante político da União, o representante político do Estado ou dos municípios, ele tem que lutar por um país só, por um Estado só. Essa é a grande verdade. Deixar bem claro isso. Nós temos um Brasil só e não três Brasis, certo? Outra coisa, de fato, aqueles que são mais pragmáticos, inclusive eu já ouvi isso de um ex-secretário da Receita Federal que me disse o seguinte, olha, estamos aí há 30 anos discutindo isso e tentando implementar um IVA único e de base ampla e até hoje não conseguimos. Ok, há uma série de razões para isso, mas as principais razões são políticas. Então, este é um momento em termos de esforço político, de ônus político, de custo político, de se unir. De se unir. Agora, eu concordo aqui com o presidente Aroldi no seguinte sentido, volto a dizer, eu sou muito sensível com relação à situação dos municípios. Sendo bem prático, a vida acontece nos municípios. E a Constituição Federal, como o presidente Aroldi colocou, preceitua que os assuntos de interesse local são de competência dos municípios. E, meus amigos, a maioria das questões dos problemas são de assuntos locais, ou seja, são da competência dos municípios. Então, quem mais vai ter que botar a mão na massa para resolver esse problema são os municípios. E, automaticamente, como o presidente Aroldi bem colocou, os municípios vão precisar de mais dinheiro para fazer isso. Vão precisar. Então, de uma forma ou de outra, em sendo aprovado o PEC 45 ou o PEC 110, ou uma parte, o melhor dos dois mundos, tem que ficar bem claro isso. Os municípios precisam receber uma fatia maior dessa receita tributária. E eu espero que seja através da unificação dos tributos sobre o consumo em um único tributo. Um IVA amplo, de base ampla e da forma mais simplificada possível. Presidente? O professor Fossati, ele toca num ponto extremamente importante nessa discussão da reforma tributária. Nós precisamos de união. Evidentemente que a confederação precisa defender os interesses dos municípios e nós precisamos de uma fatia maior no bolo tributário. Não se tem dúvida disso. Mas nós não podemos olhar a árvore. Nós temos que olhar a floresta. Nós temos que olhar para o Brasil. E aí precisa a união, o entendimento e a compreensão de todos. É o momento de nós colocarmos em prática o mais Brasil, menos Brasília. A oportunidade de nós colocarmos em prática aquilo que o ministro Paulo Guedes tem defendido. É inverter a pirâmide. É colocar o recurso aonde há necessidade. Aonde as pessoas estão. Então, este debate é um debate complexo. Mas me parece que o presidente Davi Alcolumbre, o presidente Rodrigo Maia, estão tratando com enorme responsabilidade. Tanto é que eles implantaram uma comissão mista no Congresso Nacional. E estão tentando construir um relatório que possa contemplar a proposta do projeto 3887, que é a do governo. E que possa também contemplar tanto a PEC 110 quanto a 45. Então, essa discussão é extremamente importante. Nós temos que ter a responsabilidade no sentido de que o Brasil precisa de uma reforma tributária adequada. E nós, brasileiros, todos precisamos trabalhar neste sentido. Evidentemente que vai haver uma disputa de uma participação maior dos municípios no compartilhamento das receitas. Mas nós não podemos concordar com o aumento da carga tributária. Não tem mais espaço para isso. O assunto é muito instigante. O programa passa voando, passa muito rápido. Passa muito rápido. Agradecer porque vocês foram muito didáticos ao professor também. Eu sei que já acabou o professor, mas fala rapidinho assim. As pessoas também, o cidadão tem que prestar atenção nessa discussão, né? Aproveitando assim a sua didática. Bem rapidinho. Perfeito. E de que forma ele pode até prestar mais atenção e participar mais? Seja através das redes sociais, seja através de um contato direto com o seu representante político, com o seu vereador, com o seu prefeito, muitas vezes, seu deputado. E tentar participar, contribuir um pouco mais com relação a isso. Mas também defender os interesses de um país que é uno. Eu volto a dizer, o Estado é um só. A gente tem que parar um pouco com essas brigas de união, Estados e municípios, pessoal. Porque, veja bem, essa briga interfederativa em torno da tributação do consumo já foi resolvida na Europa desde 1968. Às vezes, tem a impressão que a gente está andando com uma carroça de roda quadrada. Enquanto os alemães, por exemplo, estão andando com uma Mercedes-Benz de último modelo. Deixa eu agradecer a vocês. Desculpe, professor, nosso tempo acabou. Então, nós agradecemos, né, Catiúcia, ao presidente da Confederação Nacional dos Municípios, o Gladimir Arold, ao professor Gustavo Fossati, da FGV Direito Rio de Janeiro, pela participação aqui pelos esclarecimentos, por essa discussão, essa conversa que nós estamos desenvolvendo aqui, né, Catiúcia? Super produtiva. Obrigada mais uma vez. Boa noite. Foi um imenso prazer. Até a próxima. E para saber mais sobre o nosso programa, ou quiser rever essa ou outras entrevistas, siga nossas redes sociais ou baixe o TV Brasil Play. E o Brasil continua em pauta aqui na TV Brasil e você é sempre o nosso convidado. Obrigada. 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 Obrigada.